Então, é que essas abelhas aqui, não sei se é por causa do ambiente, elas estão com a produção excesso de cerume. Que que é isso? Esse material aqui que fica grudado na caixa. Vamos pegar aqui pra ver, ó. Isso aqui tem mel, a abelha tá bem, é uma abelha nova. Aí aqui, ó, tá pronta para multiplicação. A gente olha aqui, é uma abelha bem forte, mas ela tem muito esse material aqui, que é uma mistura. Claro que tem um pouco de gel pronto, mas aqui é cerume. Vamos olhar essa caixa aqui. Eu vou pegar outra caixa pra gente olhar. Às vezes o aluno fica assustado pensando, e acho que não está errado em pensar que toda abelha ferrou, ou seja, é um animal pequeno, voador, a questão é não encostar, porque pode ser uma abelha que é venenosa. Então, só olhando aqui, ó. Muito cerume, ó. Muito mel. A abelha tá forte, ó. Isso aqui a gente chamava de vício no passado. É um material que ela acumula, a abelha tá forte. O detalhe é que todas essas abelhas estão assim. Não sei se é o ambiente que tá proficiando essa mudança. Então, aqui é o laboratório de abelha da escola. O objetivo do laboratório é os alunos estudar, aprender sobre as abelhas e saber também a questão de conservação. uma colônia. Vamos olhar mais aqui uma colônia. As colônia, essas colônias não conseguem multiplicar por falta de material, mas as colônias estão todas bonitas, ó. Só a gente tá observando aqui, eles não estão doidos pra ver a rainha, mas rainha não é tão fácil. Olha aqui, a gente tá abrindo aqui, ó, disco maduro também, pronto para multiplicação. Estão todos maduros. Tem muito material, a abelha tá bem forte. ela tá no ponto que a gente chama ponto para multiplicação ou divisão. Ambos os termos estão corretos. Não está errado, não, falar de multiplicação e divisão. Eu chamo de multiplicação porque, na verdade, como disse o que disse de cria, são os filhotes das abelhas, a gente consegue multiplicar. Tem até força. Agora foi. Vamos olhar outra aqui, gente, pra gente fechar o vídeo. Olha só como tá. Isso aqui tá nova, pronto. Isso aqui, aqui era mais fácil de ver a rainha, mas rainha não apareceu aqui. Essa hora é muito difícil a gente visualizar a rainha, mas olha aqui, ó. Ziz e crias novos. Esse aqui é achocolatado. Quando eles estão novos, fica dessa maneira. Então, assim, a gente não deixa muito tempo para não sacrificar também muita abelha. Olha aqui, já pegou. Ela pegou no próprio. Isso aqui, gente, é o cerôme. Poderia ter se chamado vício de vício. Então é isso, gente. Vocês que acompanham o canal Trabalho Educativo, eu espero que saia cientistas para pesquisar não apenas abelha, mas atuar em qualquer campo da pesquisa. aula. Esse é o que eu acho que é interessante. Aqui eu já tenho dois alunos que estão trabalhando. Tenho dois alunos que são doutores. Eu não consegui fazer. Estão fazendo o que eu não consegui. Sala de aula é difícil. Então, vocês que seguem aí o canal A Bíblia de Alvacatinga, continuem compartilhando os vídeos. Inscreva-se no canal. Obrigado. Luc doctora A Bíblia de Alvacatinga. Isso aqui é muito bom. Tchau.